Rapaziada, hoje, mano, o churrasquinho, Thiago, é por nossa conta, mano. Churrasco bom, Thiago. Mano, na moral, o que que faz? Está lá no grupo, não gravar tanto, já tem de ser o terceiro vídeo. Tá louco? Churrasquinho pra nós? Gostosinho? Olha a lua ali, mano. Nossa, mano, olha a lua ali, mano. Bonita mesmo, velho. Hoje eu vou ver lobisomem. Só você? Mano, na moral, velho, vai ser o melhor churrasco de toda a nossa vida, velho. Olha, você não acabei de ir. Eu vi, mano. Você viu? Ô, louco, mano, a lua está subindo muito rápido. Tá pega. A lua está subindo muito rápido, mano. Olha ali. Está só um pontinho nessa câmera, né? Aham. Aqui está tão bonita. Olha ali, mano. Daqui a pouco, rapaziada, vocês vão ver que a lua subiu, ó. Mano, essa aqui é a nossa churrasqueira, então. Se liga nas carnes, meu amigo, pão de alho, carninha. A gente trouxe uma remessa aqui pra cá já, pra não vir mosquitos, tá ligado? Você não sabe do quê? O quê? Eu estou quase pegando umas... O quê? As madeiras daquela ali, ó. Ah, mano. Um pacote inteiro de carvão é pouco, porque a churrasqueira é muito... Muito baixa. Eu também vi. Foco alta. É, e o fogo fica muito baixo. Vamos fazer aquilo, então? Sem tempo. Vamos fazer? Você vai pegar fogo? Aí nós já colocamos as madeiras. Rapaziada, olha o tamanho disso aqui. Aí gosta de... Não? Eu gostei de churrasqueira aqui, mano. Mas fizeram muito alta. O carvão fica muito lá embaixo. Tem que usar muito carvão. Hã? Se bem que o calor, né? O calor sobe subindo, velho. O calor sobe subindo, mas eu acho que não vai dar pra tanto de gente que tem, não. Eu comprei só um saco de carvão ali, ó. Já está na metade, aquele ali. Esse aqui está acabando. Me dá outro saco. Me dá outro saco? Mais cheio ou vazio? Não, tem um saco aqui. Depois é dentro, não. Tem um monte. Não, olha quem chegou, olha quem chegou. E embaixo. E aí? Cadê o churrasque? Ah, parceiro, estou fazendo... Cadê a linguiça? Cadê o pão de alho? Mano, você não tem outro juju dessa aí? Eu tenho uma verde. Nossa, eu quero emprestar depois. Está lá dentro, vai lá buscar. Eu vou fazer um pãozinho de alho aqui, Titiago, do céu, mano. Olha isso aqui. Titiago vai estar na churrasqueira. Está eu e ele, filho. Não, é nóis. Nossa, está cheio de bicho, mano. Tá, vai te morder. Tá cheio de bicho, tá cheio de bicho, tá cheio de bicho, tá cheio de bicho, mano. Não, na moral, gostoso quando Titiago faz churrasquinha, é uma delícia, né? Eu vou estar suave hoje. Não, eu também. Tiaguinho, já joga os pãozinhos de alho aí pra gente comer. Não, já fica aqui na cola que... Esses pão de alho não vai durar muito não, né? Não, mas o churrasqueiro você está... Peraí, peraí. Oh, lá naquela árvore lá de cima. Que? Está vendo aquela árvore de cima? Não. Você está... É uma zoeira. Não, 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 não. Segura a minha. Oba! Pô, vocês têm arminha ainda, né? Fica protegido. Olha lá, olha lá, olha lá naquela árvore lá de cima. Olha lá de árvore de cima. Peraí, já tem água. Tu viu? Olha lá de cima. Tem alguém mesmo. Olha lá. Vamos dar luz. Eu não estou vendo não. Olha aquela árvore lá. Olha lá, viado. Eu não vi nada, mano. Eu não estou vendo nada. Olha aquela árvore lá. Olha lá, viado, olha lá, olha lá, olha lá. É um bichinho. Tem alguma coisa no chinelo mesmo. Tem alguma coisa ali em cima mesmo. Está com medo de jogar, mano. Caralho. Olha onde, olha lá. Eu vou gravar? Acabou tá agachado, mano. Na moral mesmo. Ah, eu não estou vendo aqui. Não estou vendo não. Não está vendo isso, mano. Olha lá, olha na árvore, sério. Na árvore, na árvore lá, na árvore. Olha lá, olha lá. Topou, viado. Topou. Eu não estou vendo não, mano. Eu vou dar um zoom ali. Coloca a lanterna ali. Olha lá, olha lá. Ah, eu vou comer meu pãozinho aqui, mano. Eu vou comer meu pão. Porra, velho. Eu vi, mano. Nossa, eu judei essa garrafa de novo. Eu também. É de verdade, eu juro. Olha lá, olha lá. Eu juro que eu vi, mano. É alguém, não é? Não, eu estou vendo a grandeza. É alguém, é alguém. É alguém, mano. É embora, velho. É do City, velho. Olha lá, olha lá. Eu estou vendo alguma coisa. Ele está com câmera, viado. Ele está com câmera. O bicho é um bicho. Eu estou com câmera. Está com arma. Eu acho que vocês não estão vendo nada. Eu não estou vendo nada, mano. Mano, é sério, né? É sério, de verdade, mano. Vocês viram? Vocês viram? Eu ouvi agora, mano. Você viu o quê? Mano, movimento. Presta atenção lá, olha. Mano, minha câmera não está nem pegando. Mano, aponta lá a lanterna. Como é que eu não estou pegando nada, mano? Está temido. Olha lá, mano. Ah, Thiago, vamos fazer o pão de ali. Ai, calma. O bagulho entrou no chão. Você viu o bagulho entrou no chão, mano? Você está maluco? O bagulho vai... Cadê? Eles vão ficar uma hora tralando nós aqui, mas nós jogando no lado. Mano, não é trollado. Alguém, eu vi, eu vi. Alguém, vai tralando aqui. Olha lá, olha lá, vendo. Oxi. Oxi. Onde? Ah, esse deu bagulho lá, velho. Ah, porra. Agora eu vi, velho. É uma estrela, viado. Tá, pega. Eu vi mesmo. Para, estão zoando. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Agora eu vi. Agora é real, eu vi. Não, agora é real. Agora é real, eu vi. Vem cá, mano, lá em cima. Você está louco? É o bagulho, não, viado. É o bagulho, não, viado. É o bagulho, não, viado. É o bagulho. É o bagulho, eu vi. É o bagulho ali, cara. É o bagulho ali, pulando. Nossa, mano. Mano, mas quem poderia estar lá, velho? Está todo mundo aqui, mano. Está todo mundo aqui, mano. O que está faltando? Está faltando alguém, mano. O que está faltando? O que está faltando ou não? A barraca está meio chique, gente. Não é possível, não é possível. Os caras estão zoando. Eu estou fazendo pão de alho aqui. Vamos focar no pão de alho, Thiago. Vamos. Eu espero que esse cara vai dê certo. Eu também, mano. Na moral, senão ele vai ter que pegar mais... Mais... Mano, na moral, vocês estão... Eu estou fazendo pão de alho, meu filho é de churrasco. Olha, tem medo, né? Eu vi aquele bagulho passando atrás da árvore também. Eu vi, eu vi também, eu vi. Olá, olá, olá. Olá. Está vendo, mano? Está vendo? Tem alguma coisa lá. É alguém filmando. Não estou fazendo nada. Eu estou aqui no pão de alho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e quebrar ele na porrada. Mas não está brincando, não, viu? Vamos lá e quebrar ele na porrada. Quem que vai brincar uma hora dessa em cima? Mas está faltando alguém? Está faltando alguém? Está faltando alguém? É, mano. Está faltando aqui. Ninguém, ninguém. Não, está faltando alguém. Eu vou falar uma coisa séria. Olha aqui para mim, olha. Tem nove carvões acesas e ninguém está bolando na aguinha. Aê! O Thiago está preocupado. Mano, para, velho. Tem gente lá. Ah, não, velho. Sente lá. Eu vou lá também. Ela vai te quebrar, nós estamos em 12. Tem alguém lá, pode parar. A gente vai te quebrar, velho. Tem alguém lá mesmo, mano. Aonde? Filha da puta! Ai, ai. Fala da caralho! Tem alguém lá de verdade. Tem alguém lá de verdade. Eu vi, eu vi. Meteu louco. Vé, velho, eles estavam correndo. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi correndo. Tem alguém lá. Oh, velho. Tem alguém lá. Vem para cá, vem para cá, Daniela. Vem para cá. A gente está todo brincando. Daniela, vem para cá, Daniela. Deixa eu ver uma aventura. Tem gente lá. Tem gente lá, tem gente lá. Tem gente lá mesmo? Tem gente lá. Eu vi correndo. Eu vi. Mas vocês estão brincando, né? Não, não estou. Está todo mundo aqui. Fica para cá, Daniela. Eu vou ficar com essa lanterna na minha mão, que eu não vou largar essa lanterna aqui. Nem por nada. Vai, vamos voltar. Está todo mundo aqui. Não, mas não, caralho. Saiu correndo. Eu vi que você ia correndo. Eu sou amigo que você trouxe de... Cadê a tábua de carne, Miguel? Eu, Miguel, pega lá a tábua de carne. Eu estou com medo dessa porra. Mas a tábua de carne está ali. Olha o que é? Não, sem mancada não. Pega lá que eu tenho que tirar o porro. Vai lá, vai lá. Pega lá, mano. Eu vou gravar o churrasco. Tira aí, eu te vi. Eu fui lá ver. Tinha alguém lá em cima mesmo, mano? Não tem, não. Tem, mano. Não é, viu? Ô, Dani, não tinha? Gente, não é em cima? Ele não viu. Acabou de ver. Eu pensei que era brincadeira. É irmão? Irmão? Você tem que ir no mínimo. É amigo? Não sei, não. Tira o pão de ali. Fala com ele em cima ali, Titi. Mano, eu acho que é esse meu. É alguém filmando. Alguém descobriu pra aqui. É, eu acho que também é alguém filmando. Tinha um flash. Ele estava ali um tempão, viu? Mas, ó, o cara, ele estava, tipo, refletindo. Não estava com um bagulho que reflete? É, então, eu vi um bagulho correndo, piscando, né? Parecia um flash, mano. Parecia um flash, parecia um flash, mano. Parecia um flash, mano. Eu vi um flash. Esse viado. Eu vi um flash, mano. Vim, tira-me de um flash. Pô, puta de bota. Tira o sangue, tira. Mas não vai chegar aqui, cara. Já pode chegar aqui. Cadê a tabu, mano? Aqui, aqui, aqui. Não estou achando que assombração. Não é, eu acredito nisso. O Miguel fala pegar. Eu vi. Não, mas não pôr o bagulho aqui, viado. Ó, não vai. O problema é quando entrar na barra aqui dormir. Não, a gente vai dormir, mano. Vai executar um pulo, um pulo, um pulo. Era uma pessoa, certeza que uma pessoa. Fora a gente, credo. Eu vi você mexendo. Não, 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 caralho. Eu estou com medo. Traz a tabu, Miguel. Isso era certeza, que alguém correu para lá. Eu vi também correndo. Passou por trás da árvore, não foi? Flash ligado, mano. Ah, eu acho que não é, não. Daí a tabu aí, Miguel, vai queimar os pão. Não tem nada lá para cima, viado. A última casa é lá embaixo. Aí, ó. Não tem nada aí para cima, mano. Eu também. Tabu pesa da... É, mesmo. Nossa, dele. Nossa. Eu estou tudo na sombra. Eu também. Não tem como ter alguém lá em cima, viado. Não, não tem, porque ele estava com grade ali, e ali é cercado, mano. Sai, cachorro. Ali é tudo cercado. Viado, não há uma possibilidade de ter alguém lá em cima, mano. Nenhuma. Não tem só arma para dormir com a arma, e alguém... Não, alguém está. Não tem como, não tem nada lá para cima. Viado, caralho. Tá, porra. Nossa, é o Bruno do céu. Eu pensei que fosse uma pessoa, mano. Ô, Bruno, vem para cá. Vem para cá, tá sozinho aí. Eu não tenho medo de assombração, mas alguém está lá. Se fosse para assustar, você ia subir ali? Ninguém, mano. Ninguém. Sai fora. Você está com medo já, mano. Nossa, eu vou comer um pãozinho. Vou correr. Vou correr. Deixa todo mundo fazer bosta. É, mano. Ô, rapaziada, está ficando doido aqui, mano. Eu estou gravando porque vai quer alguma coisa mesmo, né? Ô, tem alguém aí. Mas, velho, na moral... Eu tenho certeza que era alguém que correu para lá. Eu vou dar um chute. O que você está tirando a pira aí, ô, Cris? Alguém correu para lá e eu vi alguém falando. Mano, eu também vi, mas eu acho que não é nada não, mano. Eu acho que era algum fã. Algum fã. Algum fã? É, refletindo, refletindo. Ô, o Bruno mal falando. Tá me doido aqui. Caralho. Porque ele estava sozinho. Era algum fã, alguém filmando. Estava filmando, está o flash. Ah, mas... É, mano. Isso, aí, Thiago, colocando... O que foi, velho? Tá vermelho. Tá, pega. Vermelho que é verdade, mano. O que? O que, mano? Para de zoar, mano. Mas não está zoando. Vocês estão muito, muito com medo, velho. Eu só quero comer um pãozinho. Duas horas e... Eu estou oito horas da minha casa, velho. Como que eu vou fugir? Eu vou fugir para onde? Eu quero que eu vou comer um pãozinho. Come um pãozinho. Estou aqui gravando um vídeo mó legal de churrasco para vocês. Você está deixando bagulho tipo Caçador de Lenda. É, mas aqui é muito mais seguro que São Paulo, mano. É? São Paulo. Qual a chance, velho? Qual a chance, velho? Ô, de pãozinho? Uh-huh. Ô, meu Deus do pãozinho. Vamos lá ver aqui com todo carinho. Churrasquinho para os meus amigos. E aí, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí que eu estou falando. Estão gritando. Sério? É sapo. Que sapo? Cadê a lanterna? É um sapo gigante, não. É um dinossauro. Ô, abre aí. Caralho, que susto. Caralho, que susto. Tá comendo? É bonzinho? O cara não consegue enxergar o cara, mano. Verdade. O cara enxerga a gente e a gente não enxerga ele. É isso, é verdade? Não. Ah, não. Eu vou tentar de fome, então. Pode caçar, ele fica por aí. Olha lá, olha lá. Caralho, e aí? E aí? Hum, não pode ver nada. Mano, eu só estou comendo. Eu vou deixar a câmera gravando aqui. Caralho, amor. Vocês estão tirando, mano. Não estão, viado. Acende a luz aí, Dani. Oi, Simão. Não, olha. Não, eu não estou apagado porque ele consegue enxergar a gente. Você não está tirando nada. E a gente não consegue enxergar o pão. Depois você come essa porra. Ai, caralho. Está maluco, doido? Nossa. Aí, ó, tirando pira. Isso, velho. Oxi. Ai, eu nem pedi o susto. O susto, o Renato, o doido. Ah, desenxergue. E depois ele fala que é caçador de lembra, pelo amor de Deus. Então vai agarrar, mano. Oh, está fazendo barulho aqui, hein? Ah, mano, viado. Está fazendo barulho aqui, mano. Eu me assustei, mas é porque eu... Não, 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 escuta, escuta. De verdade, não. Agora é verdade, viado. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, não, cara. Apaga a luz, caralho. Seguro por Deus. Sai daí, não. Porra, mano. Viado. Oh, oh. Oh, oh, é o selho. Oh, é o selho, é o selho, é o selho. Eu, você já ouviu isso aí. É onça. É onça. Apaga, apaga, apaga. Não, não apaga não, Diego. Não consigo ver. É onça, é onça. Sai daí, Léo. Mostra, carne de onça. Carne de onça. Tá porra, viado. Corre. Oh. Oh, viado, senta aqui, digamos. É onça, viado. Oh, deixa eu colocar o salão de andando aqui para eu gravar meu vídeo aqui do show. É onça, viado. Pode ser um barulho muito sério, mano. Puta que pariu. Viado. Rapaziada, não teve nem fogueira, não teve nada ainda, porque o Léo está gravando aqui também. É real, né, Léo? É. Mano, está fazendo muito barulho daqui. O pessoal está com medo aqui, ó. A galinha inteira está com medo, mano. Para, para. Não, não. Não, não. Todo mundo, todo mundo afora. Correio, porque quer ver. Oh, apaga a luz. Não sei, não sei. Fala. Fala. Tem alguém ali, viado. Fala, fala. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não, fala sério. Não, é verdade. Não, estou querendo ver. Não, estou querendo saber mesmo. Estou falando? Para, para, para. A carne vai teimar. Vai mesmo. Meu Deus. Vai, Tiago. Tira aí. Eu estou falando, estou falando. Estou querendo saber essa brincadeira. Eu não estou brincando. Eu estou brincando. Coisas reais. Olha, 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 olha. Está porra, tem um bagulho ali, viado. Eu juro por Deus, mano. Sai fora. Está porra, mano. Tem um bagulho ali. Eu juro por Deus, mano. Eu juro por Deus. Sai daí. Vem para cá. Ah, eu queria só fazer o churrasquinho. Vou ter que virar aqui a carne. Eu também não vou. Ah, eita porra. Está correndo cada um para um lado, mano. Está atacando pedra aqui, velho. Você viu a pedra? Eu vi. Então, essa não é. Eu estou atacando. Cadê o James? Ah, está aí. E cadê o Bruno? Está fazendo barulho de verdade, tá? Eu vi mexendo o mato. Esse sangue aqui é da onde? Eu cortei meu rosto. Ah, não, mano. Mentira, velho. Caralho, viado. Isso é um barrancão, mano. Não, raspei. Não foi assim. Olha isso aqui, mano. Nossa, que louco, mano. Olha, dá onde é esse sangue? Olha, dá onde é esse sangue aqui no chão, cara? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Esse cara está tranquilo. Vira aí, Titi. Vira a carne. Caraca, viado. Não é selagem. Que juro, mano. Oh, rei, vamos para lá. Sério, agora é sério. Agora, o rei. Que embora que estava com nós. Que embora. Que embora. Não, fala, fala. O William está aqui, mano. É sério. Mano, tem sangue ali no chão. Tem sangue no chão. Mano, tem sangue ali. É eles que vão trollar. Não, é trollagem. Ô, Bruno. Olha isso aqui, mano. Fala aí. É sério ou não é? Você que sumiu agora, voltou. Olha, você que... Olha, como que o hotel que a gente encontra remoto? Pera aí, ó. Olha o sangue aqui no chão. É, mesmo. Ó, se for um barulho, responde. Ó, Thiago. Vamos tomar silêncio. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pera aí, pera aí. Não, pergunta, não. Vamos perguntar. Posso perguntar? Não, não, não. Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não. É melhor que dormir com isso aí. Eu não vou dormir com isso aí. Se perguntar, não sai, velho. Vamos fazer tudo na seleção. Não brinca, não, mano. Não brinca, não. Vamos perguntar. Tem alguém aí? Se manifeste. Tem alguém aí? Se manifeste. Para, Thiago. Você viu? Eu não ouvi. Se manifeste. Para ainda. Se manifesta não é. Fica quieto. Aqui é um morrão. Que medo, mas é mesmo. Ah, porra! Porra, viado! É você! Caralho, viado! Caralho, viado! Caralho, viado! Caralho! 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 Deve ter alguém, agora eu sei que alguém Não, agora foi, agora a bomba foi Opa! Lanterna! Oh, tem alguém aqui Cadê a lanterna? Ô Leo, sai daí, Leo, para de brincar Opa, olha aí, Leo Não pode ser? Ô, irmão Ô, Cris, esse é um viado Ô, irmão, vem pra cá Ô, irmão, ê, ê Tem alguém aí, aquele moleque tava correndo lá Não é, mano, tá louco? Aí é um precipício, mano Pô, aqui é um precipício, mano E o, ô, então tem mais gente Porque tinha gente lá em cima Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? É o homem do mato Ô, na moral, mano, levei um susto da pedra Ninguém entra ali, viado, ninguém entra ali Ô, Cris, vai lá, Cris Dani, cuidado, Dani Dani, se a gente puxar pra dentro do mato Não tem como ir atrás Daniela, vem pra cá, Daniela Pra alguém tu não tapa, Daniela Deixa eu ir Ela deu um socão no Renato, mano Blau Pá Eu vou entrar lá no meio da mato Então vai, duvido Duvido também Daniela, sai daí, Daniela Deixa a Dani, mano Caraca, Leo Desacreditei nessa churrasqueira aqui, viado O bagulho não precisa de lenda essa porra aqui, não Daniela, vem pra cá Mano, nós tava fazendo churrasquinho tão de boa, viado Eu vou te dar uma perada Pô, Dan, vai tá aí novo Pô, fica pistando na perna Não, tá assombrado, sai daí Pô, quando ele tá... Tá, pô, é onça, viado É onça, é onça Que porra é essa? Tem alguém ali, ó Tem que ser, mano Ele tomou choque, aaaah Ah, não acredita Ele tomou choque Ah, mano Ele tomou... Foi de dois, foi de dois Foi de dois, foi de dois Foi de dois Foi de dois Ah, apareceu lá Ele tomou choque Levou o socão da Dani, mano E aí Mano, ô, quem sabia dessa parada, mano? Eu sabia Cê sabia? Cê sabia? Cê sabia? Eu não sabia Cê sabia? Cê sabia? Cê sabia? Ah, eu não sabia Ah, mano, eu também não, cara Eu tô pra gravando... Pô, eu tava gravando o bagulho aqui, ó É, o acampamento Não, como que é o nome do cara? Mano, eu tô fazendo churrasco, de juro, mas tá fazendo churrasco nervoso Daqui a pouco lá eu... Já o quê? Já logo grabo, tá ligado? É, eu já logo grabo No socão, mano É, eu me assustei, velho Ô, tem que soltar uma bomba Blau! Ainda bem que eu malo todo dia Ah, cala a boca E aí, então A bomba? Ô, Bruno, desgrama a minha Ih, filha da puta Eu acendeu na minha mão Piscou assim, tá ligado? Azul quando tá... E você... Cê que era o cara que tu fez? Eu não senti Cê que era ali, velho Cê deu um belo Ai Fiquei o que cê fez Caralho Cê levou choque, mano? Deixa eu ver O bagulho chegou brilhando Deixa eu ver Sabe quando acende assim que tem nos filmes? Caramba, mano Cê tá maluco Cê que tava lá em cima então Ô, 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 ô O Bruno, ele logo... O Bruno, cadê o Bruno? Bruno? Lógico que eu sabia Ô, Bruno Logo cê... Pode vir com o Zona A gente tá meio em doze Lógico, eu vi um tênis brilhando Correndo lá Eu falei, ah, se tá brilhando É porque é um tênis de alguém, né? Alguém, é uma pessoa Aí já pra cê, se tá em um A gente tá em doze Aaaaah, pode vir Aaaaah Aaaaah Cala a boca Vai pra boca Ah, mano, na moral Cara fez maior terror aqui no acampamento Eu vou comer agora a carninha Ai, filho da puta Isso aí doeu pra caralho Vai bater na bunda do teu pai É, mano, eu só queria comer a carninha, mano Aí vem a minha sopração aqui, velho O que? Olha o estado que eu tô aqui É um comprometimento com o personagem Que com o personagem, o que? Mano, só falta de um rum Nó bom, Tia Aspin Nervoso Nó, embaçado Tia Anis, acho que ficou com medo, velho Culpa dele, ó Eu não sabia realmente nada, não Só ele se contra-piné, mano É, eu que comprei O Boquinha incorporou no Thiago É, mano É, Boquinha, prende aqui, ó. O Boquinha, mano, não veio hoje, tá lá em Porto Rico. Tá lá em Porto Rico. Eu queria conhecer ele. O Boquinha, legal, mano, ele faz carne melhor que o Thiago, você montava. E aí, vai gostar? Não, eu acho que não faz. Brigadeira, brigadeira. Por enquanto eu vou no Thiago. Eu também vou no Thiago, ele tá aqui fazendo. Você tem que babar meu ovo, viado. É, representou, mano. Ah, moleque, eu vou comer, que negócio. Ah, eu bati meu joelho pra caralho de dor. Puta merda. Nossa, mano, que rapiga, velho. Olha, eu bati bem aqui, ó. Você sabia então, né, Miguel? Você também, né, Cris? Eu também não sei. Eu também não sei. O Bruno também? Que Bruno? Os dois Bruno. Ah, não foi você não, né, Bruno? Eu não sabia. Nem eu? Todo mundo sabia, menos eu. Eu também não sabia, não. Você não sabia? A carninha tá gostosa. Tá mesmo, mano. Na moral. Thiago, dominou, hein, Thiago? Ficou bom, né? Uhum. Não, porque não tinha mais onde sair. Daí, depois que eu levei o choque, porque ele... Ô, eu bico na minha mão. Eu não tinha que ter gritado. Você levou o choque de verdadeão, mano. Eu vou ver que ele sai do mesmo aqui. Não, na moral, o choque foi a mais, Thiago. Foi igualzinho, né? Ai, ai, ai. O grito foi de dor pra acabar. Ai, 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 ai. Ele não queria gritar, viu? Nossa, ficou bom mesmo mesmo. Ficou, mano. Na moral, Thiago. Chorrasquinho é bom, né, mano? É, mas... Ô, você não faz mais isso, né? Eu sei que você conhece toda a selva da mata, aí. Mas não pode fazer isso, não, mano. Todo mundo ficou com medo, mano. Seu linguiça fugiu. Na praça vai pegar mais leve. Tá. Na moral, né? Ô, rapaziada, no começo do vídeo eu falei pra vocês que a lua tava subindo, ó. Onde que ela tá lá, então? Rapaz, essa linguiça aqui é da plantação do Kid, viu? O quê, rapaz? É gigantesco. Nossa, é igual a praça nossa agora. Mas foi natural, velho. Isso aí, mano. Vai, dá uma olhação, velho. Dá uma olhação, velho. Vem pra cá, liga em cima pra todo mundo. Parecia os carros abertos de novo, obrigado. Mano, na moral, tá quente pra cá. Mano, vamos comer aqui. É uma delícia. Thiago. Dominou, né? Dominou, mano. Olha lá, mano. Basta aí de nós. Que tá. Campamento com churrasco. É. Churrasco que era oficial sempre, né? Uhum. Eu não gosto muito de ser. Desenvolta, mas... É, eu gosto de assar carne, mano. É uma delícia, né, mano? É, dá uma. Eu gosto. Faltou só um limão, nós esquecemos do limão. É mesmo. Se tivesse um limão pra comer essa linguiça... É, falou tudo, mano. Mas, na próxima, nós come. Meu amigo, já tá todo mundo meio quietinho. Tá gostosinho. A carne já foi tudo embora. Olha o som, né? O filho já deu uma calmada nos ânimos. Olha o som, não tem som de carro, é som de grilo. É mesmo, de sapo, perereca. Ai, que nojo. Perereca? Ai, que nojo. Mano, a churrasqueira já tá... Mano, só os carvãozinhos lá embaixoinho. Tiaguinho, nós dominou, mano. Fizemos todo mundo cansar. E eu cansei também. Você cansou também? Cansa, né, mano? Cansa demais, velho, ó. Todo mundo já tá meio calminho, sossegado. Daqui a pouco a gente vai só ligar o fogo ali, ó. Da... Da churrasqueira maior ali. Fogueira. Da fogueira. Daqui a pouco todo mundo já vai dormir. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, mano. Espero muito que você tenha gostado. No meio do vídeo de churrasco, teve uma brincadeira. Que o Brunão ali inventou de fazer lá com o Renato. Não sei o que aconteceu. Não sei quem é o certo que foi o perabulante da história. Se você soltar uma bomba aqui, eu pensei que ia acabar com tudo. Você sabia também, né? Não, tá bom, mas não. Não? Não sabia de nada. É, era tipo uma brincadeira e um começou a brincar com o outro. Aí que a pouco a gente vai fazer... Acabou com tudo, tá ligado? E eu só quero comer uma carlinha. Mano, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Se inscreva no canal.